Olá meus amigos seja muito bem-vindo ao canal Brasil no ponto News se inscreve e compartilhe daquele lá que é muito importante lembrando nós temos live aqui nesse canal toda segunda quarta sexta-feira a partir das 19 horas então senta o dedo do like nossa bandeira verde e amarela e jamais será vermelho bolsonaro 2026 tamo junto presidente descanse e volte o força total para que a gente possa fazer uma campanha muito bacana para 2026 escreve compartilhe mas tô aqui para falar do da Globo lixo e o tal de reality show lendo olha com a olha a situação desse pessoal como é que eles estão estão aí tal do reality show matéria tá na tá no jornal cidade online então que gente vamos lá a matéria é o seguinte diz assim vamos lá vou ler aqui para vocês a matéria vou mostrar na tela daqui a pouco para vocês aí para vocês virem aí tá ok para não dizer que é fake nisso que a gente fala sua verdade e a verdade tá em João 8 32 conhecereis a verdade a verdade vou falar com o libertará mas vamos lá é Globo sofre amarga amarga e a pior audiência na estela num tal de reality show não sei nem que isso não mas tudo bem vamos falar aqui vamos lá ela foi pior pior audiência a 23 edição do Big Bosta Brasil é é estreou nesta segunda-feira dia 16 né com pior audiência da história do programa quer dizer já era tá dizendo gente vê aí essa matéria tá no jornal cidade online mas vamos lá vou ver mais um pouquinho aqui para dar uma lida mais legal aqui para você segundo dado do é conta e bop canta e bop na grande São Paulo programa a rede globo lixo de televisão estreou esta semana é com 22.2 pontos de audiência enquanto isso a o SBT e a recó ficaram com a segunda segunda segundo lugar de ponto quer dizer estava dividindo ali o segundo lugar quer dizer a audiência da globo cara foi por ali foi por embora entendendo a globo já era entendendo é preciso mudar entendendo novela não dá mais audiência ficar mentindo sobre novela não dá mais audiência isso esse tal de Big Brother Big Brother né que ele fala né é reality show isso aqui também não dá mas o povo não quer mais ver isso aqui o povo quer informação que se diga jovem pan não povo quer coisa cera não quer briga entre ninguém que que leva uma emissora desse tamanho fazer esse tipo de programa nada os primeiros programas até deram audiência foram foram até assistir lá há 20 anos atrás só 22 anos né e não trouxe nada de benefício para a população o que esse programa fez na tua vida na tua casa a não ser uma separação do teu marido uma separação da esposa briga dentro de casa briga com o filho briga com não trouxe nada de bom para o nosso país de nada não é um programa educativo é um programa de confusão de pirimi choradeira ou chora para cá é a namorada que largou o namorado fora é e aí se envolve com outra pessoa lá dentro quer dizer negócio de traição é tudo que não presta aí né né a toa que o povo vai abrir o olho sobre então vou voltar aqui novamente vou falar novamente vou mostrar de novo na tela para vocês aí para você ver globo e na estreia do big bosta Brasil é ele ele teve a pior audiência da história da emissora se inscreve compartilha vou terminar esse vídeo por aqui que Deus abençoe nosso país que Deus abençoe o governo de a emissora bolsonar tamo junto presente dormir 20 já tá chegando aqui e agora vem em dupla tá ok se inscreve compartilhe Brasil acima de tudo Deus acima de tudo e vamos que vamos o presidente e aí e aí e aí